Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os principais momentos das sessões do Supremo Tribunal Federal que você já acompanhou ao vivo direto do plenário. Hoje em destaque, portanto, as sessões dos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2012. Normalmente a sessão seria, na verdade, na segunda-feira, dia 8, a primeira sessão que abre a semana, nesta fase de julgamento da ação penal 470. Mas por conta das eleições municipais que aconteceram no domingo, anteriormente o plenário do Supremo decidiu por transferir a sessão da segunda para terça-feira. Karina, marcamos esta semana com o encerramento de um dos pontos mais complexos do processo da ação penal 470, que é o chamado item 6 da denúncia apresentada pelo Ministério Público. O item 6, na verdade, ele foi dividido em duas partes. E essa segunda parte ainda estava pendente de julgamento, não obstante ela tivesse sido iniciada a sua votação na semana anterior. Faltava ainda para votar, a partir do ministro Diostófoli, outros ministros, acerca das acusações envolvendo a corrupção ativa e aquelas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, dentre outras. No total, eram 10 acusados de corrupção ativa. Na quarta-feira, os ministros suspenderam a sessão em razão da ausência justificada do ministro Celso de Mello, que inclusive durante a própria sessão plenária disse que havia uma consulta médica já previamente agendada, o que impossibilitou dele comparecer. E para não prosseguir na votação, iniciando um novo tópico, os ministros decidiram por suspender a sessão na terça-feira e retomar na quarta-feira com o voto do ministro Celso de Mello, inclusive o ministro Carlos Ares Brito. Logo na quarta-feira, o ministro Joaquim Barbosa já, a sessão se prolongou um pouco mais, o ministro Joaquim Barbosa fez questão de iniciar já o item 7 da denúncia, promovendo o seu voto a cerca de dois dos acusados, concluindo o seu voto na quinta-feira, quando então os ministros puderam votar, mas ainda também não se concluiu esse tópico, esse item 7. Isso deve ser concluído na próxima semana com o voto dos ministros que ainda restam votar. E ainda durante a semana nós tivemos a eleição do novo presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, mas isso é um outro capítulo, vamos ver daqui a pouquinho. E outro ponto, Karina, também, que é o fato que o ministro Celso de Mello fez um registro que, embora ele não pudesse estar presente à sessão plenária em que ele estava ausente, justificadamente, por compromisso assumido anteriormente, ele acompanhou a sessão por meio da TV Justiça. Ele mesmo fez esse registro na sessão plenária seguinte, quando ele, então, manifestou o respectivo voto naquele item da ação penal 470. Bom, como vimos, portanto, então, por causa das eleições municipais do domingo, os ministros do Supremo Tribunal retomaram a análise da acusação de corrupção ativa no julgamento da ação penal 470. A sessão da terça-feira, dia 9, o primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli. São acusados do crime de corrupção ativa José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias e Anderson Adalto. O ministro Dias Toffoli votou pela condenação de seis dos dez acusados e pela absolvição de Geisa Dias, Anderson Adalto, Rogério Tolentino e José Dirceu por falta de provas. Em juízo, o único que fez referência a José Dirceu foi o Roberto Jeffs. E esse não é daqueles casos em que os réus e correus e investigados ficaram quietos. Todo mundo falou e falou muito. Por não haver provas suficientes para respaldar uma condenação de José Dirceu de Oliveira e Silva em relação ao delito corrupção ativa, artigo 333, capítulo do Código Penal, eu julgo improcedente à ação penal nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. A ministra Carmen Luz se acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, pela condenação de oito dos dez acusados. Ela absolveu do crime de corrupção ativa Geisa Dias e Anderson Adalto. Para a ministra, tratar o ilícito com normalidade é assumir que os fatos da acusação ocorreram. A ilegalidade não é normal, presidente. No Estado de Direito, muito mais quando se atua no espaço público, o ilícito há de ser processado, verificado e se comprovado punido, porque estamos vivendo num Estado que foi duramente conquistado. Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2. Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso ou só isso. E isso não é só. E isso não é pouco. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou na íntegra o voto do relator pela condenação de oito dos dez acusados. Julgo procedente a ação penal contra José Diceu, José Genuíno, Diluco Soares, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino e Simone Vasconcelos. E procedente contra os acusados Geisa Dias e Anderson Adalto, absolvendo-os da imputação de corrupção ativa. É como me manifesta, presidente. O ministro Marco Aurélio votou pela condenação de nove dos dez acusados. Ele absolveu apenas Anderson Adalto do crime de corrupção ativa. O que teria feito Anderson Adalto? Teria simplesmente instruído um necessitado de verbas, um parlamentar necessitado de verbas. como conseguir essas verbas, a que ele deveria procurar para obter essas verbas. E, por enquanto, a nossa ordem jurídica não rotula como crime a simples cogitação. Como já vimos, o tema continuou na sessão plenária da quarta-feira. Só que no início da sessão plenária da quarta-feira, antes da continuação do julgamento da ação penal 470, o ministro Joaquim Barbosa, relator da ação, foi eleito o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou. No início da sessão desta quarta-feira, o ministro Joaquim Barbosa foi eleito o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Com mandato de dois anos, ele vai assumir o cargo em novembro, com a aposentadoria compulsória do atual presidente do STF, ministro Ayres Brito. O decano da corte, ministro Celso de Mello, desejou sucesso ao presidente eleito. Desejo ao eminente ministro Joaquim Barbosa todo sucesso no desempenho de suas elevadíssimas funções. E tenho certeza de que saberá, agindo com sabedoria, com prudência, com segurança, enfrentar e superar os obstáculos que são tão comuns ao exercício da presidência da Suprema Corte do Brasil. O ministro Joaquim Barbosa agradeceu a confiança dos demais ministros da corte. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela confiança em eleger-me para o cargo de presidente da corte. E também dizer da minha satisfação, da minha elevada honra em ser eleito e futuramente exercer a presidência da casa. Muito obrigado a todos. O ministro Ricardo Lewandowski foi eleito o próximo vice-presidente do Supremo. O atual presidente da corte, ministro Ayres Brito, desejou êxito ao ministro na nova função. Vossa Excelência honra esta casa pela sua inteligência fulgurante, pelo seu desassombro pessoal e no plano das ideias. E certamente comporá com o ministro Joaquim Barbosa uma dupla de dirigentes à altura das melhores tradições do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski também agradeceu o voto e a confiança dos colegas. Agradeço o voto dos colegas e a confiança que depositaram em mim. Muito obrigado. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, desejou sorte aos novos presidente e vice-presidente do STF. É, portanto, motivo de orgulho e de honra saudar sua excelência, desejando, como fez o ministro Celso de Mello, todo êxito, todo sucesso à frente da Suprema Corte. Vamos acompanhar agora um pouco da história do presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa é mineiro de Paracatu, concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e trabalhou na Finlândia. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, alemão e espanhol. E desde os 16 anos, toca piano e violino. Em 2003, assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator da ação penal 470, que está sendo julgada pelos ministros do Supremo desde agosto. O ministro Joaquim Barbosa vai assumir a cadeira de presidente da Suprema Corte no mês que vem, com a aposentadoria compulsória do presidente Ayres Brito. Um detalhe é que há uma coincidência, na verdade, da eleição do ministro Joaquim Barbosa para presidente do Supremo Tribunal Federal, com o fato dele ser relator da ação penal 470, Carina. Porque não tem nenhuma relação, pelo fato que chama-se muita atenção, por conta do julgamento da ação penal 470, mas os critérios são bastante objetivos para a eleição do presidente e do vice do Supremo Tribunal Federal. Eu diria que é uma feliz coincidência, já que a ação penal tem como revisor e relator o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski, e que são os próximos presidentes e vice-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Há uma tradição no Supremo Tribunal Federal acerca dessa eleição para a presidência. No caso da antiguidade, afere-se o ministro mais antigo, que ainda não ascendeu a cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal, será o próximo a assumi-la. Nesse caso, hoje, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa, ele é o vice-presidente do ministro Carlos Ayres Brito. Assumindo a presidência, o seu vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski, e, assim, sucessivamente nessa ordem de antiguidade. Então, eu diria que é uma feliz coincidência, já que os dois são os maiores protagonistas dessa ação penal, enquanto relator e revisor, serão também os próximos presidentes e vice-presidentes da Suprema Corte Brasileira, a alta cúpula, vamos dizer assim, do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil. E outro detalhe também que acontece em relação a esta sucessão é o fato de que o ministro Ayres Brito, ele não conclui o tempo de dois anos previsto para o mandato do presidente do Supremo Tribunal Federal, porque agora, no mês de novembro, ele completa 70 anos e, pela legislação, ele cai na chamada aposentadoria compulsória. E, por isso, ele se aposenta e deixa de ser ministro e também, por consequência, claro, também, presidente do Supremo Tribunal Federal. O novo presidente, atualmente, o presidente eleito vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e, por coincidência, relator desta ação que tanto tem chamado a atenção, a ação penal 470, ele tem o mandato de dois anos, efetivamente, a cumprir o ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando-o na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso foi só uma parte da sessão plenária da quarta-feira. Na sequência, a retomada do julgamento da ação penal 470 na sessão plenária da quarta-feira, dia 10 de outubro de 2012. É o que nós vamos ver no segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje. O nosso programa Plenárias está de volta. Destaques da semana, portanto, nos debates, nas votações, nos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, como vimos no primeiro bloco, o destaque de todo semestre é a ação penal 470, sendo que na sessão plenária da quarta-feira, como vimos, tivemos também a eleição do novo presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. A posse está marcada para o próximo dia 22 de novembro. Logo depois da eleição do ministro Joaquim Barbosa como presidente, relator da ação penal 470, e do revisor como vice, o ministro Ricardo Lewandowski, O Supremo Tribunal Federal concluiu a análise do item 6 da ação penal 470, que trata do crime de corrupção ativa. O STF condenou 8 dos 10 acusados pelo crime. O primeiro a votar foi o ministro Celso de Mello. Ele ressaltou que o Supremo não está inovando na aplicação da chamada teoria do domínio do fato para condenar os acusados na ação. Por essa teoria, pode ser condenado quem tem o poder sobre os atos praticados e quando a vontade desse réu foi fundamentada para a execução do crime. De acordo com o ministro, o STF está seguindo a jurisprudência que se formou após várias decisões judiciais. Para o ministro, os acusados cometeram crimes na intimidade das organizações do governo. Existe prova juridicamente idônea e processualmente apta a revelar e a demonstrar que tais acusados, por sua posição de hegemonia no plano da organização governamental e partidária, não só dispunham do poder de determinar e do poder de fazer cessar o itinerário criminoso de suas ações ilícitas, mas agiram também de acordo com uma agenda criminosa muito bem articulada. Peço vênia aos eminentes ministros desta corte que têm posição contrária para acompanhar integralmente o douto voto proferido pelo eminente ministro relator, inclusive no que se refere aos juízos de absolvição penal que sua excelência neles proferiu. Presidente do STF, ministro Ayres Brito, concluiu o voto e acompanhou na íntegra o relator, ministro Joaquim Barbosa. Ninguém aqui se valeu de prova prima facie, ninguém aqui se valeu de juízo apriorístico em matéria de prova. Nós tivemos o cuidado de fazer o entrelaço, o embricamento delas para ver a respectiva congruência no plano funcional, no plano da funcionalidade. Eu concluo, portanto, pedindo vênia aos que pensam diferentemente, eu concluo pela procedência da ação, nos termos do voto do relator, quanto a todos os acusados, tirante Geisa Dias e Adalto, do Anderson Adalto, porque como fez sua excelência o relator, eu também os absolvo e o faço com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. É como o voto. Foram condenados pelo crime de corrupção ativa José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Ramon Rollerba, Cristiano Paes, Simone Vasconcelos e Rogério Tolentino, e absolvidos pelo mesmo crime Geisa Dias e Anderson Adalto. Em seguida, o ministro Joaquim Barbosa passou a analisar o item 7 da ação, que trata do suposto crime de lavagem de dinheiro. São seis acusados, Paulo Rocha, Anitta Leocádia, João Magno, Luiz Carlos da Silva, conhecido como Professor Luizinho, Anderson Adalto e José Luiz Alves. O ministro absolveu a ex-assessora de Paulo Rocha, Anitta Leocádia, e votou pela condenação de João Magno pelo crime de lavagem de dinheiro. Portanto, Carina, vimos o resultado já na matéria em relação a esse item 6, mas nós podemos fazer uma análise em relação aos votos que foram apresentados, portanto, particularmente no que se refere ao fato de que o ministro revisor levantou algumas divergências no que foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Pelo ministro Dias Toffoli apenas em parte, porque o ministro Ricardo Lewandowski absolvia 5 dos 10 acusados e o ministro Dias Toffoli absolvia apenas 4, entendendo que José Genuíno deveria também ser condenado. Nessa parte da divergência, a gente deve lembrar também que o ministro Marco Aurélio acabou divergindo da maioria que se formou no plenário em relação à absolvição de Geisa Dias. Ele acabou condenando pela corrupção ativa por entender que ela sabia de toda essa movimentação e que não havia prova suficiente para não condená-la e assim absorver e acompanhar o plenário. Mas acabou prevalecendo, como vimos, o voto do ministro relator, condenando 8 e absolvendo apenas o ex-ministro do transporte, Anderson Adalto, pelo crime de corrupção ativa, porque a gente vai ver logo mais que no item 7 ele é acusado também de lavagem de dinheiro e também Geisa Dias com relação a esse crime de corrupção ativa. Prevalente, portanto, o voto do relator com as divergências abertas no plenário. Karina, há uma questão também, como nós vamos ver dentro de instantes, inclusive, que algumas acusações se repetem em contextos diferentes. Por exemplo, como já disse que vamos ver, aparecerá novamente a acusação de lavagem de dinheiro, mas em um outro contexto, em outro item da acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Isso, bem lembrado. Os ministros já se debruçaram sobre esse tema de lavagem de dinheiro quando analisaram aqueles, os ex-dirigentes do Banco Rural, tão logo eles analisaram também o item sobre a gestão fraudulenta. Então, naquele item 4, que já foi motivo de discussão, os ministros condenaram, dos 4 acusados de lavagem de dinheiro dos ex-dirigentes, condenaram 3 e absorveram apenas a Iana Tenório pelo crime de lavagem de dinheiro. O item 7, do qual nós vamos falar há pouco, trata também da lavagem de dinheiro, mas envolvendo outras pessoas, alguns membros do próprio Partido dos Trabalhadores e outras pessoas ligadas também, tanto com relação ao ex-ministro dos transportes, Anderson Adalto, e o seu assessor também era um dos acusados. Nesse ponto, nesse item 7, nós temos 6 acusados de lavagem de dinheiro envolvendo toda essa trama, todo esse esquema que acabou sendo denunciado pelo Ministério Público Federal. É um verdadeiro edifício que está sendo construído pelos ministros através dos votos do que estamos acompanhando no plenário e há detalhes, inclusive, idas e vindas, há diversas acusações, até uma expressão que é muito utilizada e que nós podemos acompanhar até quando, do final de alguns dos votos, quando se fala assim, ah, condeno em 6 acusações, vamos supor, de lavagem de dinheiro, ou absorve em 2, porque são fatos que são diferenciados e que tudo isso tem de ser construído com base na legislação, nos elementos de fato e de direito que constam do processo. E justamente na sessão plenária da quinta-feira, no dia 11 de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar o item da ação penal 470 que trata, como dissemos, novamente volta o tema sobre a lavagem de dinheiro. Nesta quinta-feira, o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, continuou a votar a parte da denúncia do Ministério Público que trata do crime de lavagem de dinheiro e envolve o ex-ministro Anderson Adalto e membros do Partido dos Trabalhadores. Ele votou pela condenação de Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto e pela absolvição de José Luiz Alves, Anitta Leocádia e de Luiz Carlos da Silva, conhecido como Professor Luizinho. Eu entendo haver uma dúvida razoável quanto à prática do crime de lavagem de dinheiro imputada ao réu Professor Luizinho. Eu entendo que impõe-se a absolvição de Professor Luizinho por não existir prova suficiente para a condenação. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos seis acusados por entender que o Ministério Público não provou a vontade deles de ocultar e lavar o dinheiro. Não se encontra nos autos com efeito, por mais que pesquisem, que pesem os valores reconhecidamente elevados que foram transferidos a esses réus, nenhuma prova de que ele tivesse conhecimento que se tratava de dinheiro sujo. Também não se demonstrou que eles tinham a intenção de lavá-lo. O ministro Marco Aurélio adiantou o seu voto e acompanhou na íntegra o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, pela absolvição de todos os acusados nesta parte da denúncia. Não podemos confundir, porque são institutos diversos, corrupção passiva com lavagem de dinheiro. Já adianto, para não utilizar mais a palavra, já adianto o meu voto, acompanhando o ministro revisor e por esses fundamentos veiculados, julgar improcedente a acusação. O ministro Luiz Fux também adiantou o seu voto e acompanhou o relator, ministro Joaquim Barbosa. À luz dessas premissas, eu absorvo a submissão, assim como o relator e o revisor Anitta Leocádia, José Luiz Alves também. Eu absorvo o professor Luizinho, Luiz Carlos da Silva, porque não se enquadra em uma dessas premissas que eu estabeleci, mas, por outro lado, os demais têm prova oral, laudo pericial, de que efetivamente eles receberam por intercostas as pessoas. A ministra Rosa Weber também votou pela absolvição dos seis acusados. Os fatos narrados na denúncia não parecem, a meu juízo, caracterizar aquilo que, entendo eu, deva ser compreendido como o crime de lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou na íntegra o voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Neste caso, este dado inicial não se apresenta com prova, impõe um juízo de certeza. Razão pela qual, senhor presidente, eu peço venha ao ministro relator e aos que o acompanham e os que têm essa compreensão, para, neste caso, acompanhar o ministro revisor. O ministro Dias Torfoli também votou pela absolvição de todos os acusados nesta parte da denúncia. Como aquela pessoa que não participou da prática dos crimes, que não tem o conhecimento dos crimes antecedentes, pelo fato de movimentar dinheiro de maneira, vamos dizer, suspeita, ou de maneira extravagante, ou de maneira não ordinária, ela pode vir a ser condenada pelo crime de lavagem, se, na regência anterior, era necessário o crime antecedente. O julgamento deste item não acabou. Karina, nós tínhamos, inclusive, uma ausência justificada do ministro Dilmar Mendes e poderia, em tese, o ministro Celso de Mello ter adiantado o voto, assim como o presidente, ministro Ares Brito. Mas o ministro Celso de Mello, inclusive fazendo referência ao fato de que houve uma deferência no sentido de esperar que ele retornasse do compromisso que já estava marcado anteriormente e, portanto, ele ausente justificadamente da sessão plenária da última terça-feira, ele optou também por não votar ainda na sessão plenária da quinta-feira para se manifestar na sessão da segunda-feira após o voto do ministro Dilmar Mendes, no que foi seguido também pelo presidente, ministro Ares Brito. A sessão acabou terminando um pouquinho antes do comumente estabelecido. Normalmente, as sessões têm ido até por volta de sete horas, mas em razão dessa ausência do ministro Dilmar Mendes e da manifestação, inclusive, do presidente, no sentido de que ele já havia se manifestado para que queria votar, inclusive, neste tópico, houve a suspensão da sessão para a retomada na próxima segunda-feira, já que semana que vem não temos eleições, na próxima segunda já tem agendada uma outra sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse tópico, nós já temos a decisão por 5 a 2, vamos dizer assim, a maioria dos ministros até agora acompanham na íntegra o voto do revisor absolvendo todos esses seis acusados daqueles crimes de lavagem de dinheiro. O ministro relator, acompanhado pelo ministro Luiz Fux, absolvia três desses acusados e condenavam outros três. Ainda nós não temos uma maioria absoluta formada, cinco votos apenas. Vamos aguardar a semana que vem os votos dos ministros Dilmar Mendes, Celso de Mello e ministro Ayres Brito para a conclusão desse tópico, desse item 7, para que se inicie o item 8 da denúncia que envolve também lavagem de dinheiro, mas também o crime de evasão de divisas em que os acusados são Duda Mendonça e as suas sócias, Dilmar Fernandes. O detalhe, Karina, é que o próprio ministro Joaquim Barbosa, ela resistia em esperança, até que nessa sessão da quinta-feira ele pudesse já ter entrado no item 8, mas a expectativa é que na próxima semana é possível, isso depende muito dos debates, não há uma data marcada especificamente que isso tenha de acontecer, mas é possível que nós já tenhamos encerrado também o item 8 da denúncia do Ministério Público, mas ainda há um capítulo à parte sobre o qual há uma expectativa de um tempo a mais que tem de ser dedicado pelos ministros, que é a chamada dosimetria das penas que serão aplicadas. É, com relação a essas pessoas que já foram absolvidas pelo plenário, com aquela certeza que a gente sempre diz, os ministros podem evoluir nos seus votos, mas com relação às condenações, com relação às absorvições, não há que se falar em dosimetria, mas quanto às condenações, haverá que se dosar a pena que será aplicada para cada um desses acusados em cada um dos delitos pelos quais eles foram acusados e condenados efetivamente. Então, ultrapassada essa fase de votação entre absorvições e condenações, passa-se, portanto, em seguida a votação quanto à aplicação e o quanto de pena cada um dos condenados deverá cumprir. E, consequentemente, a análise eventual de uma prescrição com a extinção da punibilidade a depender da pena que será aplicada a cada um deles. Outro capítulo da Ação Penal 470, portanto, que você acompanha ao vivo, direto do plenário e aos finais de semana conosco aqui no programa Plenárias. Portanto, já encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, com sessões na segunda-feira, sessão extraordinária marcada para quarta de manhã, quarta tarde e quinta-feira à tarde também com o direto do plenário e no final de semana com o plenário. E obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça. E aí E aí E aí E aí